Olha pessoal, o aniversário sexta cheia, verde fruta, está imperdível. Olha só essa oferta. Carne de sol, só R$ 23,99 o quilo. Queijo coalho, só R$ 19,99 o quilo. E ovos brancos, Mauricé, só R$ 9,99 a bandeja. E não esquece que a cada R$ 100 em compras, você ainda concorre a um carro zerinho. É isso mesmo, e você ouviu bem, é um carro zero quilômetro. E mais, um ano de compras grátis, um ano de academia e um ano de nutrólogo. Gente, vamos combinar, é muita premiação com mais qualidade e economia. Aniversário sexta cheia, verde fruta, em todas as lojas. Aproveite! Olha aí pra você de casa de...